Se você está Pensando que vai morrer Tanta luta e sofrimento Sabe o que é isto? É Deus provando você Se você está no deserto Pensando em parar Não pare Não murmure Não desça livre Sabe por quê? No deserto Deus não vai te abandonar No deserto Ele faz O que ninguém pode fazer No deserto Ele chega E faz milagre acontecer No deserto você ora Você geme e também chora No deserto Deus te ouve Vida é fé da vitória Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água na rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar É freio Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água na rocha Só Jesus faz isso Na sua vida Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer No deserto Ele chega Faz milagre No deserto Ele faz brotar água na rocha No deserto você ora Você é jeito e também chora No deserto Deus te ouve Vida é preta É assim Se estiver triste Ele vai agir Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água na rocha Se estiver triste ele vai te aligar Se estiver com sede ele vai agir No deserto ele faz brotar água da rocha Glória, agradeça a Deus Levante a cabeça e comece a louvar A pele já não é tua, é de Jeová Mesmo estando no deserto nada vai faltar Glória!